Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Para quem não sabe, o TV Saúde Quantum é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Então, se você tiver aí a sua pergunta sobre autoconhecimento, sobre física quântica, lei da atração, curas naturais, autocuras, curas milagrosas, enfim, aquilo que transforma em empoderamento, alimentação natural, alimentação viva, então tudo isso faz parte da neurociência, epigenética, tudo isso faz parte do meu trabalho, levar você conteúdos que transformam. E eu recomendo, lembro a você também, que sempre que você estiver assistindo um vídeo no canal, que você reconheça a importância do conteúdo, lembre de curtir, é assim que o conteúdo vai ser compartilhado com mais pessoas. Quanto mais você curte, você valoriza e você também retribui, né, por você estar recebendo um conteúdo de qualidade e compartilhe também para que mais pessoas possam acessar o nosso canal, que é um canal voltado para o bem, para a transformação, para o empoderamento, para levar você, a sua vida, para o próximo nível. E lembre também de deixar o seu comentário e a sua pergunta, que será um prazer, quem sabe, responder na próxima semana. A pergunta de hoje é muito interessante, tem a ver com relacionamentos, que é um tema muito recorrente das pessoas que acompanham o meu trabalho. Então vamos lá. A pergunta é da Luciana Araújo. Ela diz o seguinte, Wallace, sobre sites, aplicativos de relacionamentos. É certo procurar alguém nesses aplicativos? Ou devo deixar a vida me surpreender na hora certa? A gente deve procurar alguém na vida amorosa? Tenho muita dificuldade nessa área. E a financeira também. Olha, eu sei que hoje existem muitos aplicativos de relacionamentos, eu particularmente nunca visitei nenhum, não conheço, até para dar algum feedback sobre a qualidade desse aplicativo, eu realmente não conheço. De repente, qualquer dia desses, eu vou entrar até para conhecer um pouco, para responder perguntas dessas, até com mais propriedade. No entanto, eu vou responder a pergunta dentro da visão quântica do mundo. A visão quântica do mundo, o paradigma quântico, ele mostra que nós somos seres, na verdade seria quântico e relativístico, porque envolve a física quântica e a física relativística. Então nós somos seres vibracionais, ou seja, nós somos seres energéticos, ou seja, nós vibramos através do nosso pensamento dominante, nossos sentimentos dominantes, isso proporciona uma onda eletromagnética, o nosso pensamento elétrico, o sentimento é magnético, e nós nos comunicamos com o universo através dessa vibração que nós funcionamos como se fôssemos uma antena, emitindo um sinal específico, com uma frequência específica, numa faixa de energia específica, que carrega uma informação específica. Então vamos lá. Se você está querendo ter um novo relacionamento na vida, ou se você está querendo, como ela fala, também tem dificuldades no campo financeiro, então a primeira coisa é importante identificar todas as crenças negativas que você tem sobre relacionamento, para que você não, por exemplo, está procurando um relacionamento, aí você comece a dizer, eu não quero um homem que seja daquele jeito, eu não quero um homem careca, eu não quero um homem cabeludo, eu não quero um homem... Então tudo aquilo que você vibrar dizendo, eu não quero, o universo não vai entender essa palavrinha, não, não é registrado para o seu cérebro, porque o cérebro registra através da imagem, e a palavra não, não tem imagem. Então se você disser, eu não quero um homem cabeludo, de repente é como se o cérebro entendesse, homem cabeludo é o que ele vai registrar, é a frequência daquela informação. Eu não quero um homem careca, vai registrar careca. Enfim, não quero um homem mulherengo, aí vai registrar mulherengo. Então a primeira coisa é você saber como fazer o pedido, é como se conectar. Então é você, e aí limpar da memória, procurar entender que os relacionamentos, eles são atraídos por nós, pelas nossas frequências dominantes. Então procurar elevar a sua vibração, procurar dizer com clareza que tipo de relacionamento você quer. Outra coisa importante nos relacionamentos, é para que você não fique naquela vibração de procurar uma pessoa que vai resolver seus problemas. Ninguém pode resolver seus problemas, não ser você. Então procure se fortalecer interiormente, quanto mais você se fortalece, quanto mais completa você está, Luciana, você vai se fortalecer para atrair pessoas na sua dimensão. Então a primeira coisa que eu recomendo é que qualquer que seja a sua busca pessoal, você tem que limpar da memória a bagagem negativa. Então, por exemplo, em relação ao dinheiro, tem que limpar as crenças limitantes, tem que fazer uma faxina aí, tem que ressignificar, tem que entender que dinheiro não é bom nem mal, dinheiro não tem valor humano. Valores humanos, honestidade, enfim, integridade, quem tem são os seres humanos. Então você tem que buscar ser uma pessoa integrada, você precisa acreditar quando o dinheiro chegar aí na sua mão, você vai fazer o bem com ele. Ou seja, o dinheiro não pode ser uma armadilha para você. Se você tiver qualquer crença negativa em relação ao dinheiro, você vai botar o dinheiro para correr quando ele chegar perto de você. A outra coisa é você ter crenças limitantes em relação a relacionamentos. Então cuidado, quando fica conversando com aquela sua amiga que só fala mal dos homens, que só teve experiências ruins na vida, aí vai ver telenovela que também é muita trama diabólica, muita coisa negativa. Então tudo isso o seu cérebro registra e você termina mandando essa informação quando você está em busca de um novo relacionamento. Então você precisa ver se você vai estar vibrando no medo, na preocupação, na ansiedade, na insegurança, ou você vai estar vibrando na perspectiva do merecimento. Então o que é que acontece? Então que você possa se sentir merecedora de quem você está atraindo. Então o merecimento é algo que está associado àquilo que nós construímos interiormente. Então nós merecemos tudo o que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. A questão é, você está vibrando de fato no que você quer ou você está vibrando no que você não quer? Então a partir daí, você pode até ir para um site de relacionamento, claro que um site de relacionamento que tenha normas que sejam justas, éticas. Eu não conheço o site de relacionamento. Você pode ir para qualquer lugar sem expectativas. O mais importante é que você não precisa ir para o site de relacionamento também porque a sua antena parabólica, quanto mais você interioriza aquilo que você quer, você se conecta com o mundo todo. Agora, se você, de repente, nessa autoconfiança que você deve desenvolver, quiser encurtar o caminho e de repente ir para um site de relacionamento, deixa a coisa fluir. Deixa a coisa fluir, deixa muito claro o que é que você quer para simplesmente não estar na pressa. Na pressa, você está se conectando àquilo que você não quer. Então, busque os valores. Então, você, de repente, pode encurtar caminhos, pode ir para lugares. Quando você, se você está buscando um relacionamento, então se prepare para o relacionamento. Se vista como se pudesse encontrar o seu príncipe encantado a qualquer momento. Se empodere para que você esteja preparada quando isso acontecer agora. Não fique naquela, naquele pensamento. Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Ou seja, deixe fluir. O universo sabe a hora certa, o universo sabe a pessoa certa, então você vai estar atraindo. Essa pessoa pode vir em sua direção, mas pode ser que seja na próxima semana, pode ser que seja no próximo mês, pode ser daqui a seis meses, um ano, não importa. Não se apresse, apenas diga, está a caminho e eu estou preparada para quando chegar. Eu estou me preparando emocionalmente, espiritualmente, mentalmente para que eu atraia as melhores condições. Então o foco, o foco na verdade para quem está buscando um relacionamento é o aprimoramento pessoal, é a evolução pessoal, é se transformar em uma pessoa melhor, elevar a sua autoestima, aumentar o seu amor próprio, se autovalorizar para que você possa atrair pessoas que também lhe valorizem, que também te respeitem, entende? Porque veja, como é que você vai atrair alguém que te valoriza se você mesmo não se valoriza, entende? Então o primeiro passo é a autovalorização, elevação da autoestima, elevação da vibração para que você possa se conectar, mandar a mensagem certa daquilo que você está esperando de um novo relacionamento, tá? Então o salto de relacionamento pode ser uma possibilidade de você estar passando por ali, de repente pode ser que você se conecte, mas a conexão ela tem que estar dentro de você, tá? E aí, ela estando dentro de você também não é necessário um site de relacionamento, mas se é um site digno, honesto que você possa transitar por aí, ou seja, de maneira profissional, também não veja um problema, contanto que o foco maior seja a sua, a busca pela sua integridade, pelo seu amor próprio para que você esteja vibrando. agora também, você pode simplesmente se abrir e esquecer, sai de relacionamento e se preparar para que a qualquer momento possa, né, a pessoa certa cruzar o seu caminho em condições, às vezes, inéditas, às vezes acontece isso num acidente, às vezes acontece... Deixe-se surpreender, saia do controle que esse é o melhor caminho para que você atraia de fato, né, a pessoa que você está procurando e essa pessoa seja atraída por você de maneira natural. O universo sabe as conexões. Então, cuide de você para que você atraia a melhor situação para a sua vida. Se você gostou, lembre de curtir. A sua curtida é muito importante para que mais pessoas acessem o nosso canal. Deixe também o seu comentário, deixe a sua pergunta e lembre de compartilhar com as pessoas que você considera que esse conteúdo vai ser importante para elas. Um grande abraço, aguardo você na próxima semana. Quem sabe eu estarei respondendo a sua pergunta aqui. Tchau, tchau.